Fala pessoal, hoje é dia de amistoso, mas isso não significa que vai ser jogo morno. Eu sou o Thiago Leif, ele tem aqui ao meu lado o Caio Ribeiro nos comentários. Caio Ribeiro é tão legal ver os esportes ganhando tanta força, cada vez mais sério, cada vez mais profissional. E são atletas mesmo, Thiagão, realmente é legal ver o reconhecimento aumentando, né? Competições legais, rotina de treinos, concentração, talento, é tudo igual a qualquer atleta. E essa é a escalação do time anfitrião. E eles vêm para o jogo desenhadinhos num 4-3-3 convencional com pontas abertas. Uma amostra de que a pedida é abrir o jogo pelos lados do campo. O time não vai embolar pelo meio, não. Confira aí a escalação do time adversário. O time vem armadinho sem nenhuma revolução, nenhuma ideia nova, 4-4-2 convencional. É isso aí, Thiagão. E qual é a ideia do treinador? É dobrar a marcação pelos lados do campo. Mas tem que ter saída rápida, tem que ter compactação e armação de jogadas com os meias por dentro. Jogou lá no segundo pau. Cruzamento mal feito, ninguém chega nela. E a bola sai pela linha de fundo, escanteio marcado. Escanteio para dentro da área. Estão cercando ele, hein? A bola fora é a bola. ゃ. A bola fora é a bola lá. A bola fora é a bola. Mas tem que ter a bola." O time toca a bola, não se precipita. Tocou de cabelo, bateu para o gol. Não tinha espaço, chute bloqueado. Bateu na defesa, escanteio. Bola para o meio da bagunça. Ele decidiu cruzar para trás. E o perigo não vai embora, escanteio de novo. Lá vem a bola para dentro da área. E ninguém apareceu para completar o escanteio. Ixi, passe horrível, entregou a bola de graça. E o cruzamento foi nas mãos do goleiro. Bola cruzada na área. E vem aí uma chance para jogar a bola na área, escanteio. Atenção para a cobrança. Chance para tomar frente. E o gol! Um gol que reflete o domínio do time em campo, Caio. Esse 1x0 é até pouco pelo que eles estavam fazendo, Thiagão. A vantagem é merecida, sim. Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo. Temio. Vem aqui. Temio. Temio. Que tabelinha para confundir a marcação Mandou o cruzamento para o meio E ele não deixou a bola passar O cruzamento tinha endereço certo Cruzamento perigoso A defesa tirou de lá Chegou na marcação Passe por cima buscando o companheiro Já tem companheiro dando opção O time tenta a jogada ali na lateral A bola saiu Tiro de meta Está marcado Não estou achando a atuação dele das melhores Caio, sua opinião? Thiago, ele não está aparecendo no lugar certo na hora certa E assim fica difícil fazer qualquer elogio a ele A atuação apagada dele tem muito a ver com essa derrota parcial E ele manda o perigo embora Bola aberta na lateral Vai pintar o cruzamento Olha só, rodar a bola assim não vai adiantar nada Cabeceio para fora Não pegou bem na bola Até porque ela não chegou na medida Era um lance bem difícil Tem que lamentar e muito esse erro Faltou frieza para aguardar Vai fazer falta Era colocar a cabeça na bola e sair para o abraço Que gol perdido Olha, o cruzamento foi ótimo Vamos ter mais três minutos E acaba o primeiro tempo Por enquanto 1 a 0 Fez um bom jogo até agora esse daí, né Caio? O autor do gol que está dando a vantagem no placar Vamos ver se ele mantém esse mesmo nível agora no segundo tempo Para o jogo ficar um pouquinho mais tranquilo Vamos ver se ele mantém no placar Ele decidiu cruzar para trás. E o perigo não vai embora esse canteio de novo. Atenção para a cobrança. Chance para tomar frente. E o gol! Um gol que reflete o domínio do time em campo, Caio. Isso. Vai pintar o cruzamento. Olha só, rodar a bola assim não vai adiantar nada, hein? Cabeceio para fora não pegou bem na bola. Até porque ela não chegou na medida, né? Era um lance bem difícil. Bola em jogo para os 45 minutos finais. Boa tabelinha. Tentativa do gol. Uma verdadeira barreira humana por ali. Precisão no passe. Está acertando tudo no jogo de hoje. Mais um passe certo para ele. Está pegando fogo. A arrancada é boa e pode ser perigosa. E ele tira a bola de lá. Vem cara nova em campo. Cruzou para o tumulto. Chegou a defesa para afastar dentro da área. Marcação chegou na pressão. A bola está indo de pé em pé. Perto da área. Está de fita. Olha o gol de empate pintando. E está lá o gol de empate. Gol! Ele não vacilou e mandou para dentro. Acho que o time vai crescer no jogo e vai tentar a virada. Vem o replay do gol por aí. A bola veio milimétrica e aí foi só mandar para a rede, Caio. Não foi um cruzamento, Thiagão. Foi um passe. Cabeçada matadora para fazer o gol. Deu uma pane na defesa que permitiu a cabeçada e o gol. Foi um passe. 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 Ótima tabela por ali. Cruzamento assustou o goleiro. Tirou o perigo de soco. Direto para o gol. O empate teimoso persiste no placar. Colocou a bola onde queria. Olha lá, gol! Gol! O time passa à frente no placar. Vai jogar em vantagem agora. Só não pode chamar o adversário para cima. Ainda tem muito jogo pela frente. O goleiro até que se esforçou. Mas como o chute foi de primeira e muito forte, não deu para chegar na bola. E vamos ver o gol por um outro ângulo. Goleiro. E aí Oep. Oep. Opetelo. Oep. Oep. O técnico já conversa ali com alguém e o time visitante vai mexer. Dividida e a bola está solta. Ele pediu ajuda e recebeu. Cruzou para a confusão. Cruzamento perigoso, a defesa tirou de lá. Exagerou na força, na bola por cima, deu de presente para o goleiro. Muita gente atrás da linha da bola. Vai tomar pressão, hein? O time tenta jogar ali no lateral. O tempo está correndo, então é todo mundo para dentro da área adversária a partir de agora. Agora mandou para o gol. A bola carimbou o zagueiro. Está difícil de entrar na defesa. Eles vão tocando a bola. A bola foi bem cruzada, mas a defesa está ali para isso mesmo. Saiu, né? Arremesso lateral. E vem aí uma substituição. O estádio está balançando por aqui. A torcida não para de gritar. Vamos ver se os donos da casa se motivam e conseguem alguma coisa nesse final. O time com a posse de bola e a torcida tenta encorajar a equipe em busca do empate no final do jogo. Os companheiros vão chegando. Opa, falta. Alteração em andamento. Passe bem interceptado pela defesa. É hora de se mandar para o ataque e tentar o empate no finalzinho. Não tem nem o que pensar. Pode vir bola para a área. Um escanteio que caiu do céu para tentar o empate heróico. Bola para o meio da bagunça. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Se jogar na área é perigo. E ela desviou no meio do... E aí tem gente passando vergonha. E acabou. Fim de partida por aqui. Derrota em amistoso. Derruba treinador. Caio, estou polêmico. Eu nunca vi. Mas é claro que também não ajuda em nada o currículo do treinador. Jogou bem hoje, né, Caio? O que você achou? Ele foi muito feliz no jogo, Thiago. Teve a sorte de fazer o gol que decidiu o jogo. E foi importante na vitória da equipe. E foi importante na vitória da equipe. Ele decidiu cruzar para trás. E o perigo não vai embora. Escanteio de novo. Atenção para a cobrança. Chance para tomar frente. E o gol! Um gol que reflete o domínio do time em campo, Caio. Isso. Vai pintar o cruzamento. Olha só. Rodar a bola assim não vai adiantar nada, hein? Cabeceio para fora. Não pegou bem na bola. Até porque ela não chegou na medida, né? Era um lance bem difícil. A bola está indo de pé em pé, perto da área. Está difícil. Olha o gol de empate pintando. Cruzamento assustou o goleiro. Tirou o perigo de soco. Direto para o gol. O empate teimoso persiste no placar. Colocou a bola onde queria. Olha lá. Gol! Gol! O time passa à frente no placar. Vai jogar em vantagem. O time passa a frente no placar.